Eu fui matando os meus heróis, aos poucos, como se já não tivesse nenhuma lição pra aprender Eu sou uma contradição e faz dica pra não fazer com que tudo que eu digo faz algum sentido Eu quis me perder por aí, fingindo muito bem que eu nunca pensei de um lugar Só minha memória, eu não sou só memória, só fantasma que me sofreu, eu ando ouvindo coisas que eu Eu dou sempre o melhor de mim, sei que aqui é que talvez por alguma coisa Ao meu mesmo eu vou despedaçar você, todas as vezes que eu lembro a por onde você já andou Só minha memória, eu não sou só memória, só fantasma que me sofreu, eu ando ouvindo coisas que eu Memória, eu não sou só memória, só fantasma que me sofreu, eu ando ouvindo coisas que eu Eu não sou só memória, só fantasma que me sofreu, eu ando ouvindo coisas que eu Super Petit! Sobreu aos ouvidos, pois assim eu nem morro Sobreu aos ouvidos, pois assim eu nem quero saber Nem quero saber Valeu! Pitty de volta ao Domingão! A Lini Pierre está mostrando para a galera aí o novo CD da Pitty!